Olá, boa tarde. Nesta manhã foram entregues as obras de ligação do prolongamento da Via Oeste em São José dos Campos. O trecho no Jardim Limoeiro recebeu o nome de Avenida Alfredo Asdente. Em construção desde 2012, a via soma quase 3 mil quilômetros de extensão, com duas faixas para carros, calçada e ciclovia. As obras foram executadas pela Urbã, a urbanizadora municipal, com contrapartidas das empresas MRV e Terra Simão. E para quem procura uma oportunidade de emprego, o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador em Caraguatatuba, tem vagas abertas. São opções para corretor de imóveis, cozinheiro, garçom, além de outras profissões. Se você ficou interessado, pode acessar o site empregasaopaulo.sp.gov.br. Outras notícias você confere no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite. Até mais!